Música Inserir São Paulo no universo dos clusters criativos e saber aproveitar experiências de cidades de todo o mundo para encontrar soluções que contribuam com o desenvolvimento econômico, social e cultural de cada região. Essa é uma das preocupações da Ficomércio do Estado de São Paulo. A ideia quando nós reunimos essas experiências muito emblemáticas, como você comentou, de Europa, América do Norte e América do Sul foi justamente mostrar que não é uma receita única e que de uma pequena cidade da Espanha aos países nórdicos do Canadá e Buenos Aires nós temos aí todo um manancial de inspirações para que a partir do momento em que as entendamos melhor possamos aí sim buscar o que temos de singularidades e juntar essas duas referências encontrando uma receita própria. Você precisa construir sobre o que você conhece e o que você pode e suas recursos também. No Dênmar nós não temos recursos naturais, nós não temos minas, nós temos o vento, é sobre isso. Então você tem que construir sobre isso, e eu acho que é por isso que você vê muitas ferramentas que vem do Norte. Nós estamos muito fortes nisso, e também nós estamos bons em trading, e é por isso que a maior empresa do mundo é do Norte. Então eu acho que você construir sobre o que suas fortes são e a situação que você está em. Eu acho que se você perguntar uma pessoa que vive em Eindhoven, dizer, o que você aprecia? Então ele vai dizer que eu posso trabalhar com as pessoas que eu conheço, e isso não significa sempre que os criativos trabalham com os criativos, mas eles parecem entender que você precisa de outras disciplinas para fazer o próximo passo. Você sabe, apenas 200,000 pessoas vivem em Eindhoven, então todos os conhecem. E aí você vê, então, o que você vê agora é essa ideia de cooperação. E aí E aí E aí